A gente tá bom, o que é que eu quero dizer mais? Nada, 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 pá, isto tá bom. Comentar aqui no sinal. Calma, calma, calma. Tá bom hoje, que foi o dia D, e conseguimos desembarcar na Normandia e sobrevivemos. Mas agora há toda uma semana de luta. Então é isso que vamos ver agora. Vamos lá. Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e depois de te mostrar este primeiro dia as primeiras coisas do novo setup, que sim, estava uma grande, grande confusão e eu tive que passar caixas para um lado para conseguir passar e depois quando voltava tinha que passar para o outro lado, estava uma grande desordem, tive que organizar isso tudo e então fiz muitos timelapses para te mostrar todos esses detalhes, para poderes ver a evolução ao longo dos tempos porque eu creio que só em Abril é que isto vai estar mesmo, mesmo terminado. Mas pelo menos agora vais vendo a construção, vais vendo também o que é que está mal para não fazeres igual no teu setup e quem sabe até vais vendo possíveis soluções para alguns problemas que tu também tenhas e que andas a pensar nisso. E pode ser que aqui vejas alguma coisa que te inspira a fazer alguma coisa diferente no teu. E eu sinceramente sou daquelas pessoas que acha que se as coisas estiverem bem arrumadas então as coisas vão caber e aqui tem muito espaço de arrumação e na verdade nos primeiros dias perdi algum tempo a procurar coisas que estavam em caixinhas e de baixo não sei do que porque isto não estava arrumado. Então para mim esse foi das primeiras coisas que eu estive a fazer, foi arrumar as coisas nas gavetas certas, tirar as caixas da frente, pôr assim as prateleiras por grupos, ainda não estou organizado mas no momento está por grupos, tudo o que é acessório está num sítio, tudo o que é cabo está no outro, tudo o que é câmara está na mesma prateleira também, telemóveis noutra, encomendas por abrir etc etc. Para mim essa organização é mesmo 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 fundamental e eu ponho sempre em primeiro lugar a funcionalidade e em segundo lugar logo muito perto do primeiro é a estética. Mas a funcionalidade tem que vir em primeiro. Por isso este estúdio vai estar muito focado na organização, na funcionalidade, no ser prático e fácil de eu agarrar em alguma coisa ou encontrar algo que eu preciso para os vídeos e ter sempre tudo à mão e pronto a usar. E depois então tentar dar um ar assim menos, sei lá, menos supermercado de prateleiras está aqui as coisas que nós vamos pegar e dar assim um ambiente mais cozy, mais acolhedor. Então nesse tal primeiro dia foi o que consegui passar, pôr as coisas pronto, pelo menos minimamente arrumadas para dar para circular aqui dentro. Depois foi organizar as gavetas, organizar os cabos, organizar por prateleiras como te disse. Aqui a ajuda dos amigos foi fundamental. Eu confesso que não tinha noção que ia demorar tanto tempo a montar isto tudo. Mas pronto, vivendo e aprendendo, não é? E os cabos é mesmo aquilo que tem sido uma dor de cabeça porque são imensos cabos, imensas tomadas elétricas também. Eu antes como ia ligando umas coisas e desligando e etc. Acabava por não ter bem a noção, mas agora que estou a pôr tudo assim mais à mão e depois vou-te mostrar como é que estou a fazer isso, ter as câmaras sempre carregadas, sempre prontas a pegar e ir embora. Então isso está a ser um desafio. E o Cable Management vai ter um episódio dedicado porque isto vai ter muito, muito, muito complexo nesse sentido. Depois também tive a oportunidade de ajudar um amigo a montar um computador. Pronto, temos que ser uns para os outros. Já que me ajudam a mim, eu também ajudo os outros. E ir em cima a montar um computador é algo que eu gosto imenso, portanto foi... Gosto mesmo, pronto. Mais que eu possa dizer. E por tudo aquilo que eu te disse, acabei por optar por montar mais uma estante porque realmente é mesmo muita coisa e se for espaço a mais, pelo menos então vai dar para ter as coisas mais bem arrumadinhas, mais organizadas, mais dispersas e não tudo condensado num só sítio. Por isso a arrumação a mais eu acho que não vai ser um problema aqui. E basicamente foi este assim o grande bolo desta semana. Na grande luta, isso também se pode chamar assim. Está aqui uma grande confusão. Como estás aqui a ver, são muitas encomendas para abrir que têm chegado. Não tenho conseguido dar resposta a tudo porque tenho perdido muito tempo a montar e arrumar isto. E agora que já está assim a parte maior, vamos agora aos detalhes que é então o tal da cada prateleira, ver cada gaveta. Depois então ver a decoração, o cable management, ver também a automação, como é que vou ter as luzes. Imagina abrir a porta e acender as luzes. Programar também os interruptores. Enfim, eu vou-te mostrar tudo isso, ando também a explorar um bocado do isso da casa inteligente. Porque é algo que eu quero trazer aqui para o canal, falar-te assim muito em detalhe desse tema. E eu próprio estou a explorar, a trazer assim novos produtos, novos equipamentos. Tens reparado agora também nestes últimos dias, tenho trazido assim algumas coisas diferentes. A porta foi uma dessas coisas. E isso vou-te mostrar já brevemente como é que ficou. Eu estava muito curioso e sinceramente estou a adorar. Então subscreve o canal se ainda não fizeste porque realmente vem muitas novidades, muita coisa de tecnologia, mas sim um bocadinho diferente daquilo que eu costumo trazer. Mas que eu confesso que estava muito curioso e que são temas que me interessam. E por isso acho que tu também vais gostar. Mas então fica por aí e segue-me também nas redes sociais. Também lá tenho posto algumas imagens dos bastidores. E se tiveres alguma sugestão de alguma coisa que aches que fique bem aqui no estúdio, então diz-me também nos comentários. Também gostava de saber para melhorar ainda mais aqui o setup. E pronto, as próximas semanas vão ser agora uma aventura. E já sabes que vou sempre partilhando contigo porque eu próprio gosto de ver quantos são outros a mudar. Então vou partilhar os espacinhos todos contigo. Por isso fica por aí. Já sabes que gostaste este vídeo. não te esqueça de deixar um like. E se adoraste então subscreve para não perderes os próximos. E também para eu saber que gostas deste tipo de vídeos. Mas pelo menos o feedback no primeiro foi muito bom. Então pronto, por hoje é tudo. Não me quero alongar mais. E até o próximo vídeo. Já com uma porta nova. E outras coisas. Spoiler alert. Plants vs Studio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.